Se liga aí galera que eu tô chegando aí Vou a nova pisada pra gente curtir É junto e misturado que nós bota pra moer Com esse novo som quero ver você mexer Se liga aí galera que eu tô chegando aí Vou a nova pisada pra gente curtir É junto e misturado que nós bota pra moer Com esse novo som quero ver você mexer Um passinho vai pra frente, dois passinhos vai pra trás Cola na morena, mostra ela como faz Pega ela de jeito e bota, bota pra descer Se você não sabe eu ensino pra você Um passinho vai pra frente, dois passinhos vai pra trás Cola na morena, mostra ela como faz Pega ela de jeito e bota, bota pra descer Se você não sabe eu ensino pra você Alô meu amigo Douglas Valeu Bora curtir Se liga aí galera que eu tô chegando aí Vou a nova pisada pra gente curtir É junto e misturado que nós bota pra moer Com esse novo som quero ver você mexer Se liga aí galera que eu tô chegando aí Vou a nova pisada pra gente curtir É junto e misturado que nós bota pra moer Com esse novo som quero ver você mexer Um passinho vai pra frente, dois passinhos vai pra trás Cola na morena, mostra ela como faz Pega ela de jeito e bota, bota pra descer Se você não sabe, eu ensino pra você Um passinho vai pra frente, dois passinhos vai pra trás Cola na morena, mostra ela como faz Pega ela de jeito e bota, bota pra descer Se você não sabe, eu ensino pra você Se bora, bora pra farra viu Alô meu amigo Danilo, obrigado pela força, vamos farrear meu amigo Se bora, toma uma gelada e cai no bairro Hoje eu vou fazer uma farra boa meu irmão Convidar muitas meninas e os meninos sangue bom Já contratei o DJ e mandei caprichar no som Hoje lá na minha casa vai rolar produto bom É hoje que eu boto pra moer Se liga aí véi, vamos beber Não quero nem saber de confusão É só bebedeira e ordem dação Tá chegando aí, caminhonete turbinada É quatro por quatro, trazendo a mulherada Corra aí, garçom E vai aumentando o som E traz aqui pra nós uma cerveja gelada Corra aí, garçom E vai aumentando o som E traz aqui pra nós uma cerveja gelada Corra aí, garçom E vai aumentando o som Hoje lá na minha casa vai rolar produto bom Hoje eu vou fazer uma farra boa meu irmão Convidar muitas meninas e os meninos sangue bom Já contratei o DJ e mandei caprichar no som Hoje lá na minha casa vai rolar produto bom É hoje que eu boto pra moer Se liga aí véi, vamos beber Não quero nem saber de confusão É só bebedeira e ordem dação Tá chegando aí, caminhonete turbinada É quatro por quatro, trazendo a mulherada Corra aí, garçom E vai aumentando o som E traz aqui pra nós uma cerveja gelada Corra aí, garçom E vai aumentando o som E traz aqui pra nós uma cerveja gelada Corra aí, garçom E vai aumentando o som Hoje lá na minha casa vai rolar produto bom E vai aumentando o som Bora dançar Bora dançar É o Jô Lopes Ao vivo A mulherada quer sair comigo Na noite que eu vou curtir esse forró É hoje que eu manto nessa fita Vou tomar umas viridas até dizer suor E a gatinha já tá toda assanhada Já beijou na boca que tirou seu batom Elas tomam uísque e cerveja vai descendo até o chão Com o copo de xandom Vem pra cá que eu vou te ensinar Esta nova dança pra você se rebolar Vem pra cá que você vai aprender Esta nova dança que eu fiz para você E na segunda eu tiro pra descansar E na terça eu começo a trabalhar Na quarta-feira Na quarta-feira vou pra praia Dorma sol na quinta Tenho futebol e o resto é vai Vem pra cá que eu vou te ensinar Esta nova dança pra você se rebolar Vem pra cá que você vai aprender Esta nova dança que eu fiz para você Vem pra cá que eu vou te ensinar Esta nova dança pra você se rebolar Vem pra cá que você vai aprender Esta nova dança que eu fiz para você Vem pra cá que você vai aprender Vem pra cá bebê E vem curtir esse forró Até eu te amanhecer Chega o fim de semana Eu tô batando pra moer Vem pra santa e rebolando Que agora eu quero ver Vem pra cá se divertindo Me conta esse paredão Vamos cair na zoeira E fica na condição E a gatinha pega a linha Lá no meio do salão E vai terminar pisada E o copo tá na mão Vem dançar com nós Vem ficar com a gente Se liga aí gatinha Que a pegada é quente Seu jeito de dançar Chama muita atenção Vamos nesse movimento Porque é só forrado bom Simbora Esse forró é bom demais viu Bora balança Alô mulherada Vem pra cá beber E vem curtir esse forró Até eu te amanhecer Chega o fim de semana Eu tô batando pra moer Vem pra santa e rebolando Que agora eu quero ver E entra pra cá se divertindo No som desse paredão Vamos cair na zoeira E fica na condição E a gatinha pega a linha Lá no meio do salão E vai terminar pisada E o copo tá na mão Vem dançar com nós Vem ficar com a gente Se liga aí gatinha Que a pegada é quente Seu jeito de dançar Chama muita atenção Vamos nesse movimento Porque é só forrado bom Simbora Bora dançar Esse forró é bom Alô Fernando Chega pra cá Bora dançar forró Chegou na cidade Esse novo forró É top demais Pai o chão levanta pó A galera tá curtindo Vem dançando e rebolando Pode chegar pra cá Que o John Lopes tá chegando Chegou na cidade Esse novo forró É top demais Pai o chão levanta pó A galera tá curtindo Vem dançando e rebolando Pode chegar pra cá Que o John Lopes tá chegando Esse forró é bom É bom de dançar Tá começando agora e não tem hora pra parar É a nova atração pra quem nunca curtiu Pode ficar ligado que tá em todo o Brasil Esse forró é bom É bom de dançar Tá começando agora e não tem hora pra parar É a nova atração pra quem nunca curtiu Pode ficar ligado que tá em todo o Brasil Chegou na cidade Esse novo forró É top demais Pai o chão levanta pó A galera tá curtindo Vem dançando e rebolando Pode chegar pra cá Que o John Lopes tá chegando Esse forró é bom É bom de dançar Tá começando agora e não tem hora pra parar É a nova atração pra quem nunca curtiu Pode ficar ligado que tá em todo o Brasil Esse forró é bom É bom de dançar Tá começando agora e não tem hora pra parar É a nova atração pra quem nunca curtiu Pode ficar ligado que tá em todo o Brasil É a nova atração pra quem nunca curtiu 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 Se sentindo feliz Com os carinhos meus A vida é preciosa Não tem preço a pagar É um presente de Deus Então tem valor a ela Então viva a vida A vida que segue Ela passa tão rápido E ninguém não percebe E cada dia que passa É um passo a mais Para a felicidade Tudo nós é capaz E então viva a vida Vida que segue Ela passa tão rápido E ninguém não percebe E cada dia que passa É um passo a mais Para a felicidade Então nós é capaz De um óbvio ao vivo Bora balançar Ele tá chegando É de um óbvio ao vivo Hoje eu vou sair Pro porró com as meninas Cheira que é mata Mulherada tá em cima Hoje eu vou sair Vou curtir, vou farrear Cheira que é mata Mulherada eu vou gastar Saio na noite procurando porró Vai cantar, mulherada Rocha do nó Tô de bobeira Eu tô facinho, facinho Tá cheio de gatinha De olho em mim Mas quando chega Mulherada tá ligada Tô cheio da grana Tô na parada Eu tô curtindo Com a galera da rua Passando a noite inteira No forró e na cachaça Eu tô curtindo Com a galera da rua Passando a noite inteira No forró e na cachaça Hoje eu vou sair Pro porró com as meninas Cheira que é mata Mulherada tá em cima Hoje eu vou sair Vou curtir, vou farrear Cheira que é mata Mulherada eu vou gastar Hoje eu vou sair Pro porró com as meninas Cheira que é mata Mulherada tá em cima Hoje eu vou sair Vou curtir, vou farrear Cheira que é mata Mulherada eu vou gastar Hoje eu vou sair Pro porró com as meninas Cheira que é mata A mulherada tá em cima, hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Queira que é mais pra mulherada eu vou gastar E agora eu quero convidar o meu amigo Léo do Forró Brother Pra cantar comigo, chega mais parceiro Deixa comigo meu amigo John Lopes Bora pra lançar Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mais pra mulherada tá em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheiro aqui é mais pra mulherada eu vou gastar Saio na noite procurando forró Pegando a mulherada e arrojando nó Tô de bobeira, eu tô facinho, facinho Tá cheio de gatinha e olho em mim Quando eu chego a mulherada tá ligada Tô cheio de grana, tô na barata Eu tô curtindo com a galera da rua Passando a noite inteira no forró e na cachaça Eu tô curtindo com a galera da rua Passando a noite inteira no forró e na cachaça Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mais pra mulherada tá em cima Hoje eu vou sair, eu vou curtir, vou farrear Dinheiro aqui é mais pra mulherada eu vou gastar Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mais pra mulherada tá em cima Hoje eu vou sair, eu vou curtir, vou farrear Dinheiro aqui é mais pra mulherada eu vou gastar Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mata, mulherada tá em cima Hoje eu vou sair, eu vou curtir, vou farrear Dinheiro aqui é mata, mulherada eu vou gastar Valeu meu amigo John Lopes! Sucesso meu irmão! Música Música